Foi em Sines, e era um pró-júnior sub-21, eu tinha 14 anos na altura, e pronto, eu estava em segundo, ao terceiro no ranking, e era a última etapa, e era aí que se ia sagrar o campeão nacional, e eu comecei a final, comecei a final mesmo mal, sem nada, não tinha uma onda, completamente desencontrado, e aquilo, para eu ser campeão, eu tinha de ganhar a etapa, e o Miguel tinha de ficar em terceiro, ou em quarto, uma coisa assim do género, e de repente, comecei a ouvir uns berros da praia, era o meu pai, ó os berros, vai, vai, força, não sei o quê, tu consegues, tu consegues. Eu sou meio à toa, miúdo, 14 anos, a verdade é que eu apanhei uma onda, fiz uma boa nota, apanhei outra onda, virei o Ito, eu passei para primeiro, o Miguel estava em segundo, caiu para terceiro, eu segurei ali o Ito, ganhei, ganhei o campeonato, fui campeão nacional de sub-21 aos 14 anos, e pronto, este foi capaz de ter sido, a nível de juniors, e quando eu era o mais novo, é capaz de ter sido, assim, dos momentos mais marcantes. O surf é uma história já contada muitas vezes, foi a Dora Gomes, deu uma prancha de bodyboard, e ele via um amigo nosso que fazia férias a fazer drop knee, então começou-se a meter em pé na prancha de bodyboard, ainda com boias nos braços, e eu dava-lhe um choque para a mão, e corria as praias do Algarve, fazia-se prints, com ele em cima da prancha em pé. Era rapaz, gostava das coisas dos rapazes, gostava muito de tudo o que fosse desporto, jogar à bola, jogar raquete, andar de bicicleta, correr, mas ao mesmo tempo era calminho, como pessoa, era um miúdo calminho. Aquela primeira surfada que nós demos hoje aqui no Beach Break, conta aí para o teu pai ouvir, já que não filmámos, fomos todos para a água, mas partimos a louça ou não? Surf, surf, propriamente dito com tábua de surf, foi por volta dos seis anos e meio, quase a fazer sete, antes disso fez taekwondo e fez ginástica acrobática. É, isto é quase uma obrigação aqui na família, pronto. Aconteceu mesmo connosco, com o meu pai, não é? Nós nunca pensámos que íamos a pretensão ou não, é? Tínhamos que fazer. Foi um crescendo e foi um tomado de responsabilidades, que eram responsabilidades que eu sempre dizia ao Federico, que eles tinham que ter como compromisso, o compromisso com os patrocinadores, o compromisso com a família, com o investimento que nós fazíamos em termos de tempo e a irmã que ficava prejudicada porque as férias eram todas em função do Federico. E, pronto, sempre foi uma luta, mas sempre me segui pelo conhecimento do desporto que eu tinha, pela intuição que eu tinha e aquilo que sentia. Porque o Nuno, não sendo alguém que conhecia o surf de raiz, foi estudar, portanto, foi ter uma pós-graduação na faculdade para treinar melhor o Kikas. Eu vi noites inteiras agarrado ao vídeo, na altura, eram os vídeos de cabeça, eu vi a Gaécio, o Beto, puxa para trás, puxa para frente, para aqui, me corrija ali, olha aqui, tal, e eu olhar para aquilo, e, pá, sabendo zero da modalidade, ele fazia-me perguntas às vezes, é pá, tá, tá ótimo, tá excelente, não tá bem? Zero, quer dizer, não entendi. Acho que toda essa descoberta natural fez do Kikas um competidor muito sério e, acima de tudo, um competidor que está muito à vontade. Tchau, tchau. Ele teve vários momentos bons. Foi campeão nacional das categorias todas ao longo dos anos e, com 14 anos, foi campeão nacional de sub-21. E eu lembro-me perfeitamente dessa etapa, nem? Eu disse ao Rodrigo que vais ganhar. Aponta que vais ganhar este campeonato. Pronto, foi um marco em que uma pessoa disse, é pá, realmente temos de dar o pulso, queremos arriscar treino, temos de ir lá para fora, temos de procurar algo mais. Não podemos ficar aqui em Portugal, vamos arriscar, e arriscamos, e pronto, infelizmente o resultado. Sim, tinha a certeza que ele ia chegar longe. Quando ele começou a competir em França, os Grommets, e fazia finais com o John John, e ele mantinha-se par a par com o mesmo surf, eu senti que ele podia lá chegar trabalhando. Se é para fazer, faz. Pronto, se é para decidir, decide. E eu lembro-me de um dia lhe dizer, quando ele começava a ir para a França, para as provas, etc. Deu um dia lhe dizer, é pá, não, isto qualquer dia vai dar em profissionalismo. Eu nunca vi isto como uma inquietação. Vi quase como uma certeza que a família um dia estava preparada para tomar essa decisão. Nós tentávamos organizar sempre as coisas por forma a aproveitar para todos, porque éramos quatro, era o pai, era eu, era o Frederico e era a irmã. Tentávamos aliar isso às férias. Portanto, na Austrália, íamos nas férias da Páscoa. Eu ia 15 dias antes com ele, como trabalho por conta própria, tinha mais liberdade, mais flexibilidade, levava o computador, fazia o meu trabalho na mesma e conseguia estar para ele, apoia-lo, porque era muito novo para estar sozinho. Então, ia 15 dias antes com ele e depois o pai ia ter com a irmã lá nas férias da escola da Páscoa, ia ter connosco e ficavam lá os outros 15 dias. Em relação ao Havaí, fazíamos isso em dezembro, nas férias de Natal. À minha mãe, muitas das viagens vinham comigo para estudar comigo e para me ajudar. E pronto, fiquei bem por sempre, por passar a todas as disciplinas, sem qualquer problema, nunca chumbei nenhum ano. Era mais difícil porque ele tinha que repartir o tempo dele entre a escola e os bons resultados na escola e entre o surf que adorava e os bons resultados no surf, porque gostava de competir. Portanto, esse equilíbrio foi muito importante. Esse lado de mãe também foi fantástico. Nem sempre os desportistas em Portugal têm essa benesse. O enquadramento também ajuda. E aí, esse enquadramento foi top e é um exemplo nacional. O surf também estava a evoluir bastante em Portugal. Na altura, começaram a aparecer treinadores, a aparecer escolas de surf. Nós começámos também a envolver-nos mais na compreensão do desporto e naquilo que era necessário para evoluir. Iamos muito lá fora, falávamos também com treinadores lá fora, e ele treinava também com treinadores profissionais lá fora. É uma grande história. Na primeira vez que eu conheci o Fred, eu recebi o trabalho em Bilabong, porque os caras em Bilabong falaram assim, nós temos esse jovem, nós achamos que ele é muito talentoso, mas não sabemos como lidar com ele. Mas vamos lá e ver o que você pode fazer, ver se você pode, você sabe, nos diz o que ele é como e como podemos ajudá-lo a melhorar. Eu não sabia o que é que o Richard era e ele veio de França, veio cá ter a Portugal, é esta mesma casa, veio cá ter e pronto, ele chegou de manhã, veio no carro dele e chegou de manhã cedinho e nós, e pã, estavam altas ondas no guins, nós fomos surfar, o Richard disse-me, tens uma hora, tens uma hora para surfar, depois sai para falarmos, e logo se vê se voltas a surfar ou se fazemos outra coisa qualquer. Ok, ok, ok. Então, eu saímos lá, tudo o caminho de França, até o Guinshau, e eu saímos lá, o meu pai está lá, o meu pai está lá, então, nós decidimos fazer uma sessão no guinshau, eu set up a minha câmera câmera, eu falei, eu falei, eu vou lá, eu não sei realmente você, eu não sei como você surf, eu vou ver um pouco de um pouco, vamos conversar, vamos ver se eu posso ajudar você, foi tudo bem, eu não quero ser como o professor, como o professor da pushy escola, ele padrão para três horas, e quando eu saio da água, saio tudo contente, altas ondas, diverti-me, apanhamos altas ondas, uns tubinhos, e não sei o que, e eu chego ao carro, e ele está fumo, e eu assim meio sem perceber, assim meio à toa. By the time he gets in, I'm quitting, like, I'm out of there, like, I'm backing my jet ski, out of the drive, 4B, I'm heading back to France, I'm like, stuff this, I ain't dealing with this kid, he's a brat, e eu, eu com 17 anos, eu, eu, eu nem lhe disse nada, assim meio perplexo, nem sabia o que é que estava a passar, então, completamente apanhado, desprevenido. So that's how I first met Fred, I'd quit within, for like, four hours of meeting him. ele vai para o quarto, começa a arrumar as coisas dele, e eu vou ao carro do meu pai, oh pai, ele diz que se vai a mora, que não sei o que, meu pai, então, não sei, olha, resolve, isso agora é a tua vida, és tu, és tu que tens de entender, é o teu treinador, arranja, leva-o a almoçar, pede-lhe desculpa, e pronto, e vê se ele aceita, e se dá outra oportunidade. Fred's journey itself is just remarkable, so there's been so many I've been lucky enough to be a small part of, but this one's probably not the one he'll appreciate, but he lost a heap to Vasco, and it was in the Canaries, it was these crappy waves, and that cost him the junior title, the European junior title, and it was something that was on our goals that he really wanted to win, and we sat there together, I instantly ordered a beer, because that's, I'm Australian, that's what we do, he was eating, and we were both so upset, but I just, I just felt like that was a point in time where I was talking to him, saying, hey mate, this is a small step to what you're gonna do, this is just a small setback for really where you're heading, and I don't know, for me, I always come back to that moment as the start of the journey, and it always rings true to me. The losses have been a long time to pass, the victory has been a day, we laugh, we're going to dinner with our friends, and then we'll pass the victory, but the loss is not. The loss is... I think the biggest loss would be, and the biggest regret would be that this talent of Kikas was thrown out. and that's it. So, that's a victory. The fact of trying and being able to not get there is not a victory. It's not a courage, a risk assumed, a difficult decision and a decision, and for me, a victory. Look, that's a great question, and the fear of not living up to your own goals, I don't think most people understand that outside a sporting frame, because, you know, you put everything on the line, you really put yourself out there, and it's really hard, and that's why you see so many horrible stories in sport that people that aren't, people that don't live up to their own expectations is probably the right way to say it. It's the fear that we never get there. We lose a lot more than we have. And we, to overcome it and to see it as a force, we have to be very strong psychologically, because we're not in the team, we're individuals, it's a individual championship. When I lost, it was me who I lost. There's no one to blame. I can't blame the trainer, because the trainer is sitting on the chain, he's not a surfing for me. I am going to surfing, I am going to fall, I am going to take the wrong decision. And we're working the whole life to come. Sometimes we feel that we're working to do everything for everything and things don't happen. And it's part, because it's like that's how life is. And it's obvious that it's been that I've been in my head a lot of times and it's like that guy that's how I'm going to arrive. Is it not going to happen? Is it going to happen? Is it going to have to surf? Para! I can't stand to take a drink Please don't let me think I see you I want to know more I can't stand But I think love you If I don't want to know more I've been to certainly if you belong it's going to help